Fala família! Beleza? Cinezão aqui com vocês com mais um vídeo, mais um game aí, continuação do game The Invincible. Tá interessante, tá? É um suspense bem bacana. E vamos lá, vamos continuar aqui com o game. Em um dos transportes, Yasna descobre contêineres com moscas. Curiosa para ver como funciona, mas ela acidentalmente atrai uma enorme nuvem de pegueiros robôs. Essa parte já passou. Yasna! Tchau! Vamos ao lado. Nós conhecemos a causa do estupor. Talvez para poder procurar a gente. Se alguém de Aliança não perc ciclo? E alguém de Aliança já se morreu em querem eles. Eu não vou pensar em isso. Mas, provavelmente, eles são todos todos. Não necessariamente. É um grande base e eu só encontrei algumas vidas. Os restos estão em algum lugar. Você pode encontrar mais corpos, Yasna. Vamos descobrir que o balão está ali. Tem duas figuras humanoides ali. O balão está ali. Vamos procurar, lógico. Pega as gravações e os destroços do balão. Partiu. Vamos lá. Já vou cair. Olha o carrinho ali. O balão está ali. O balão está ali. Não tem ninguém no carrinho, velho. Que loucura. Eu vi ele andando. Como assim, cara? O balão está ali. O balão está ali. Temos que chegar no balão. Cara, que loucura. Eu vi o carrinho descendo ali. O barranco parou. Só que não tinha ninguém dentro. Olha a tempestade de areia. O balão está ali. O balão está ali. O balão está ali. Sim, exatamente. O balão está ali. O 25º dia, estava levantando o voo. Tem várias pessoas. E aí o resto. Tá, eles pararam o veículo numa colina próxima. Tem um rio aqui que acaba num lago. Um reservatório de água. Grupo de pessoa e novos veículos. Veículos saindo. E abandonar os caras. Os caras entraram em... ...em pavor e... ...lazaram. Ficar aqui não, deixa os caras. Tempo de gravação. Como ele sabe que é um homem? Vamos voltar pra base. O que é isso? Para que lado que é? Eu estou aqui. Vou pegar a direita, a base é aqui, não é mais para cima. Então eu tenho que pegar a direita, que eu já chego na base. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu vou olhar as gravações. Uma pessoa curiosa como eu não ia olhar. Tem um robô ali, que susto. De uma sombra eu falei, tem alguma coisa ali. Os caras estão escondidos ali. Eu poderia ter passado tantos dias na base, e ainda não descobriu o seu escritório. E é bem abaixo da minha cabeça. Tudo que eu precisava fazer era olhar. Então isso significa que tem uma visão da base toda aqui. Vou confirmar quando eu chegar lá. Mas eu sei que está na sua mente, senhor. Eu poderia ter sido sob a segurança desde que eu cheguei aqui. E para mim achar agora o lugar que desce os drones. Achei. 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 Vamos tirar aqui. Esse aqui, esse aqui é o que estava aterrissado, vou tirar ele. É o terceiro. Beleza. Mas tem que ser num lugar específico, não dá pra colocar ali onde eu queria. Tem que ser aqui, cada um tem, operadora de veículos aéreos, ganhou uma conquista, cada um tem o seu lugar ali, pra descer. Vamos ver o que ele tem gravado. Eu não tinha colocado esse aqui pra voar não. Ah, ali dá pra interagir com esse aqui agora, por quê? Sendo que já, pelo menos não saiu nada ali. Tem alguns bugs que, mais ou menos. Vamos ver o que a sonda registrou. A galera que chegou, pelo visto. Tirou foto das plantas. De uma caverna. Ah, aqui é o ataque das moscas. Me registrou. Outra nuvem de mosca atacando um carro. Ah, era eu ali. Atacando o meu caminhão, o caminhão das moscas. Que é a hora que eu levantei. O balão, na hora que eu tava investigando o balão. Na hora que eu tava voltando aqui pra base. Nada demais. Vamos... Vamos ali nos esconderijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode dificultar, para que facilitar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, olha aí para baixo mesmo. Tchau. O cara está sem capacete. Tchau. Tchau. Eu vou botar uma voadinha ali. Tchau. Tchau, tchau. Você é louco. Eu vou botar uma voa. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele vai falando, as coisas tem que... Você acha que você pode me levar? Você veio aqui mesmo. Então, o que você está esperando? Não risco isso. Vamos lá. Dizendo a acessibilidade deste lugar, é um tipo de localização secreta. Um base carved into the rock. Você tem que ser loucada. Você vai ficar desculpado. Isso é por isso que você está aqui? Primeiro o ataque e agora o espionagem? Você pôr! Você não tem honra. Jatna, estou te abençando. O signal está se torna forte. Onde está te deixando, você não pode se comunicar. O cara me empurra toda hora. Aplausos. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Ela levantou o capacete também. Sobreviventes, Yasna encontrou sobreviventes da aliança. Também está meio... Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Não, não estaria capaz de se alimentar qualquer coisa. Espluscus, meu amigo! É apenas eu. Seja fácil, você está dizendo. Mas você tem que comer algo. Para ter força. Seja fácil. Não faça isso. É gostoso. Começa. Começa. Está tratando como se fosse criança. Você gostou? Muito legal. Um pouco mais. Infelizmente, eu não tenho nenhuma boa notícia. Eu estou procurando as caixas. Eu sei que o Dr. Magdalf foi lá. Só que você pode me dizer que caixas ela trabalhou. Talvez seria mais fácil. Se só você pudesse. Sebulon também se perdeu sem uma traça. Eu nem sei onde olhar. O Dr. Magdalf. E toda a crew de convóio. Eu vou lá amanhã. Talvez até então. Com reforçamentos. Nem sabe o pessoal. Do convóio. Eu vou pro saco. O que o cara está olhando? Sai para lá, o homem das cavernas. A satisfaçãozes. Do convóio. Mas você está se例えば feliz do que nós. Não sei o histórem que estão acontecendo aqui. Lendor, comrade Fooled She's not our friend You don't know who I am And you don't listen She's lying, too Sorry I need to restrap you I'll be broadcasting And you Mind your own business Hello, Bridge Rohitra speaking Rohitra Can you hear me? Over You're still not getting through This is an urgent announcement It's the 26th day of the mission 1,300 hours 42 minutes I am reporting the presence Of Commonwealth units On the surface of the planet I have arrested one person It's a woman Unarmed I haven't noticed any other people Or other units nearby But this person Was in active radio contact I'm requesting backup Over and out Hey, Milos Hope you're still in range Listen The Commonwealthers are here I have one of them A woman She was talking to someone On the radio But I didn't see anyone around I see what you're doing I see what you're doing I want to sit more comfortably Yeah, sure Better get comfortable with this comfort We'll sit around for a while My name's Yasna Not that I'm asking You're Rehitra, right? I work as an astrobiologist There's a spy Don't you drop on me, Yasna Don't talk to me I just wanted to ask Don't ask So what now? Talk to the wall? I'm not prohibiting you from doing that Yet Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know These tanks are a temporary solution Are you shielding yourself from the flies? Uh, from what? Flights You named them that yourself I mean, the Alliance did Seems to me that the commanding staff Will have a lot to talk to you about Unfortunately, I don't have to You've been camping here long? Wait Condor Condor what? You Are you from Condor's crew? Yeah So? It doesn't make any sense Here we can agree You're talking complete nonsense What do you mean? How come that's such a revelation? The Invincible was supposed to be his earth Not Condor Not now Where did you get this information? From intelligence There you go Can you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly A small research unit We're looking for planets with rich flora and fauna That's the only reason we landed here No way This planet is a complete corpse According to estimations It should be teaming with life With its atmospheric composition and insulation It should be a veritable paradise We couldn't have predicted that Fine Fine If you don't want to tell me the whole truth Then don't But do not lie Intelligence is not interested in flowers and bees Do you smoke? What if I hadn't run out? Oh man, that's good bread Common always smoke them Hey Okay So tell me why you came here I'm sorry But I wasn't lying We're just scientists Who've had awful luck Our intelligence Your intelligence Our orders Your orders It's all gone to hell Brihtra Now we need to focus On the people I know what's wrong with them Should I expect them here? Your people? I'm the only one left on the surface The astrogator stays In the orbiting dragonfly And there's no contact with the rest If you like You only harm them Several dozen of our men Set off when we lost the condor If they find more commonwealth spies They may be less sympathetic than I am If they return to the ship Why did you stay? I'm looking for others Who may have survived Oh How many of you were affected? A fair few, right? Almost all of them I don't want to talk about it Hmm When was the last time you had something to drink? The last time I don't even remember I thought so It's water But Local But Go ahead You can be or not Ah, bebe Thank you Oh, I needed that Me too I'm silent We're doing two little seconds Very funny Termina a conversa com o Roita I know what caused it And how This planet is inhabited by microbots That your scientists have called flies Millions of microbots A real cloud What? A cloud of flies Which can literally erase the human mind Wash away all memories That sounds Can you prove it somehow? I could If you released me Nice try We'll do as follows Mark 10 will watch over you And I'll keep an eye out for Milas As soon as he returns with help You will show us this cloud Mark 10 Come to me Supervisory procedure One person A woman No alliance ID Targeted I confirm Should I start the surveillance? Yes Guard our guest Oh, great O robôzão vai ficar de olho em mim Oh, meu cujo Fuja do esconderijo Bom, povo Mas é isso Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Tá interessante Achamos um sobrevivente Afinal de contas Agora a gente vai precisar fugir aí dessa caverna Mas é isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E tchau Tchau